Olá, estamos aqui para gravar mais um videocast na série Transtorno do Espectro Autista. Hoje nós temos o episódio com a professora super querida Diana Negrão Cavalcante, que é professora da UF, bióloga, mestre, doutora em química, desenvolveu sua trajetória em produtos naturais de algas marinhas, até que veio o diagnóstico do seu filho com o Transtorno do Espectro do Autismo e Superdotação. Então, desde 2014, a professora direcionou o seu olhar para esse novo caminho. Hoje, o jovem já está com 21 anos e cursa física na nossa universidade, que é uma honra, né? Coisa boa. Ela orienta alunos de graduação e pós-graduação, ordenando o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Autismo, NEPA. É vice-presidente da Associação Caminho Azul, ordenando diversos trabalhos e propostas transdisciplinares, baseados em evidências inovadoras, tanto na área de saúde, terapêutica, assistência, área educacional, envolvendo sempre o autismo. Professora, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui no nosso canal, no Saúde Consciência. Eu que agradeço, Bruna. É sempre um prazer poder falar desse tema que é muito atual e, ao mesmo tempo, ainda tão desconhecido da maioria das pessoas. Hoje, claro que as pessoas já falam mais, mas o conhecimento mais específico sobre como conduzir, e como atuar, ainda estamos a quilômetros de distância de um atendimento real a esses indivíduos. Então, é sempre um prazer poder falar com qualidade, com pessoas que realmente trabalham nessa vertente. Sim. Bom, eu acho que um tema que seria bem interessante, a gente está trazendo aqui, é sobre a gestão das pessoas, dos profissionais que assistem à pessoa com TEA. E quais seriam as dificuldades, as questões para fazer essa gestão desse grupo de profissionais? Esse é um tema extremamente desafiador, sabe, Bruna? Porque hoje, né, a gente sabe que a recomendação do sistema de saúde é que haja um acompanhamento, uma intervenção multidisciplinar para a pessoa com autismo. Só que essa intervenção multidisciplinar, ela é feita por pessoas. E essas pessoas, elas, muitas vezes, a gente desconsidera uma das características do autismo, que é essa questão da dificuldade de invento de uma multiplicidade de coisas. Então, uma das coisas que todo mundo fala é que a gente precisa ter previsibilidade para o autismo. Quando a gente trabalha com múltiplas pessoas, a diversidade já está contemplada. E isso pode, sim, confundir o autista a ponto dele não exercer o seu melhor, o seu desenvolvimento pleno. Então, é preciso um olhar para essa gestão desses profissionais que atuam com o autista. E não é só o terapeuta, os terapeutas. É o ambiente escolar, é essa família, é o ambiente social que esse indivíduo frequenta. E cada uma dessas áreas tem uma linguagem própria. E eu acho que o grande desafio é a gente entender que é preciso uma pessoa que se mobilize para ser o comunicador desse sistema. A gente nunca pensa sobre isso. A gente, tanto aqui no NEPA quanto no Caminho Azul, a gente foi vivenciando ao longo desses anos a necessidade de ter uma pessoa que assuma esse papel. Normalmente, esse papel está sendo desempenhado pela mãe. A mãe do indivíduo com o autismo. E isso faz a sobrecarga dessa pessoa. A sobrecarga, por quê? Porque ela deixa de ser a mãe e passa a ser a gestora do desenvolvimento. E a gestora passa a comunicar com o fono, com o psicólogo, com o teólogo, com o médico, com a escola, com os terapeutas, com o professor de educação física, com o professor da natação. E isso tudo repetindo a mesma história ou as mesmas características para todos. E isso é desgastante. Então, nós precisamos sim desenvolver. Nós que somos da universidade, eu acho que a gente tem o dever de começar a atuar nessa formação profissional para que pessoas tenham a oportunidade de desempenhar esse papel aliviando o peso da família de ter que gerenciar quase que uma empresa para poder desenvolver o próprio filho. Então, assim, uma pessoa deveria assumir essa gestão e você acredita que essa pessoa deveria ter essa formação, então? Seria alguém fora da família? Talvez o sistema ideal seria, mas a gente não trabalha só com o ideal. O sistema ideal é aquela pessoa que pode tirar a emoção do processo. porque o desenvolvimento, ele envolve, sim, um pouco de desafios para a própria pessoa com autismo, né? A gente, né, nos nossos estudos, a gente sempre tem a frase é preciso inflamar para aprender. E inflamação, toda inflamação causa dor. Então, quando eu vou aprender a falar, eu vou ter dor. Eu vou... vai ser difícil. Então, muitas vezes, a gente precisa lançar o desafio mesmo sabendo que vai ser dolorido para aquela criança. E a família, muitas vezes, ela... É tanto sofrimento. E eu digo isso por causa do meu filho. Quando ele estava no auge da instabilidade, era muito difícil eu desafiá-lo mais do que eu aguentava. Porque existia sempre o risco dele ultrapassar o limite dele. Então, quando a gente está nessa situação de família, muitas vezes, a gente entra num... Não é um conformismo, mas é uma zona de conforto protetora. Eu não vou desafiar meu filho porque eu não aguento mais. Eu não quero ver a crise dele. A gente demora a acreditar que a instabilidade passou, sabe? Então, a gente precisa de alguém falando isso para a gente. Não precisa ser uma pessoa, na minha visão, tá? Eu acho que todos os profissionais, eles podem atuar como gestores, desde que eles se comuniquem. Sim. Daí, eu não preciso ter uma pessoa gerenciando tudo. Eu posso ter uma tecnologia assistiva gerenciando tudo. Mas isso tudo vai depender do perfil daquela família. E eu te digo, eu atuo na Caminho Azul como gestora de famílias fora, né? Outras pessoas. E muitas vezes, aquelas famílias só precisam que alguém atenda o telefone e dê uma palavra de conforto. Sim. Sabe? Então, às vezes, a gente não vai substituir pela tecnologia assistiva. Mas aquela pessoa que sabe de todo o seu problema, mas consegue escutar e consegue dar algum encaminhamento, ela não vai resolver o problema. Ela vai dar o encaminhamento, vai dar a racionalidade na hora que precisa. É isso. Eu acho que tem um ponto também muito interessante, até me coloco agora como profissional, que é a dificuldade que a gente tem de ter esse tratamento integrado. Porque se eu não falo com o médico do paciente, não falo com a fono, não falo com a terapeuta ocupacional, e são muitas pessoas para serem atendidas, muitos profissionais diversos. Então, assim, eu acho que é uma dificuldade muito grande a gente ter esse tratamento completo, médico e das outras áreas, enfim. O que você teria para falar sobre esse tema, dessa dificuldade que nós temos hoje de ter uma equipe integrada para tratar essa pessoa? Eu sempre brinco, tá? Eu gosto de fazer comparações, né? O problema do gerenciamento dessa equipe toda é o mesmo problema do TEIA. É o problema de comunicação. Sim. A gente sabe que o problema principal que aflinde a maior parte das famílias é quando as crianças não falam. Elas não se comunicam direito. E o nosso problema das equipes é a troca de informações. A gente tem linguagens diferentes, a gente tem jargões de área diferentes. Então, até quando você, Bruna, que tem uma especialidade odontológica, vai conversar com uma terapeuta ocupacional, se você não se esforçar muito para poder atingir a linguagem que ela está acostumada, ela não consegue conversar com você e te ajudar no teu dia a dia. Sim. Então, é preciso que os dois profissionais, nesse exemplo, você da área de odontologia e alguém, uma terapeuta ocupacional, estejam dispostas a aprender o mínimo da área do outro. não é para ser profissional ou substituir o outro, é para poder conversar, sabe? Então, é a mesma coisa que eu estar falando de pessoas de países diferentes. Se eu não sei o mínimo de comunicação, eu não vou conseguir fazer ter uma independência naquele país. Então, eu preciso que todos os profissionais, por isso que eu digo, nós que estamos na universidade temos uma responsabilidade muito grande. Formar profissionais que tenham a visão de que eles precisam entender um pouco da multidisciplinaridade para poder se comunicar. A gente deixou a era da individualidade e resolveu todas as questões que envolvem o autismo. o autismo veio desafiar a sociedade como um todo, porque nós vamos precisar ser profissionais diferentes para dar conta. Sim. Voltando ao tópico da sobrecarga, eu tive uma aluna de pós-doutorado, UF, UERJ, um trabalho que foi feito na UERJ, onde nós avaliamos 60 famílias que eram atendidas na parte odontológica. E aí, a gente escolheu o cuidador primário. O cuidador primário era aquele que passava o maior tempo com a pessoa com autismo sem remuneração. Esse foi o cuidador. E aí, assim, eu achei que a gente achava sobrecargas altíssimas nos escórios que a gente utilizou. E muitas das vezes, alguns aspectos, a sobrecarga foi média. E aí, a gente vê, analisa no artigo, discute duas questões que você tocou bem. Primeiro, a mulher, a maioria, foi a mãe, tá? A mulher, ela se acomoda com aquela realidade, deixa de viver a vida dela. Essa é a conclusão do artigo. E por isso, ela não enxerga mais a sobrecarga como nós enxergamos. Porque quando ela relata a rotina dela, gente, como que essa mulher está dando conta? E ela respondia de uma forma que não era compatível com a minha visão que estava de fora como pesquisadora. Além disso, a gente sente um pouco também uma questão chamada de culpa. Como que eu vou dizer que o meu filho está me gerando tanta sobrecarga? Então, tudo isso a gente viu nesse estudo e a gente ficou bastante preocupada. Tanto que, desse estudo, saiu um braço, que é a professora Andréia da Saúde Coletiva da UERJ, que fez o pós-doutorado aqui com a gente. Ela hoje atende as mães, as mulheres, as cuidadoras primárias desses pacientes. Uma forma que a gente teve de tentar trazer um afeto, um acolhimento. Então, assim, em questão da sobrecarga, eu queria que você falasse um pouquinho disso a curto, médio e longo prazo e dessa questão. Se você concorda com esse nosso estudo, que realmente a mulher tem... Eu falo mulher porque foi praticamente todas as mulheres. Todas eram as mães. Tem essa dificuldade de falar sobre a sobrecarga. Sim, porque, primeiro, a gente vive numa sociedade em que a culpalização do processo da maternidade vem muito forte. Nós somos treinadas, desde bebê, a cuidar do outro. Então, isso faz parte da armadura da mulher. Eu preciso dar conta de cuidar de alguém. E quando a gente tem filho, a gente acaba cuidando de outra pessoa. Só que daí eu gosto muito de trazer para a biologia as explicações, sabe? Até pela minha formação, né? De bióloga. Então, quando a gente começa a fazer um desafio constante crônico para o nosso corpo, a gente consegue treiná-lo a aguentar cada vez mais. Esse é o processo, por exemplo, do treinamento de esportivo, de uma academia. Você não começa fazendo uma maratona, mas você consegue fazer uma maratona desde que você vá aumentando a carga de trabalho diariamente. E, infelizmente, na questão do cuidado com o autista, é isso que acaba acontecendo. Nós, mulheres, a gente acaba sendo cada vez mais submetidas a um processo de estresse que o nosso corpo acaba tolerando mais. A gente, não é que a gente deixa de ter a sobrecarga, a gente fica mais resiliente à sobrecarga. Só que, não é isso? Ah, vamos dizer, a curto e médio é o prazo. Só que, ao longo do tempo, nenhuma máquina, e eu estou falando só de biologia, nenhuma máquina, que é o nosso corpo, consegue funcionar indefinidamente com a sua performance máxima, sem pagar um preço. Sim. Então, por isso que a gente também tem muitos estudos e alguns artigos já vêm trazendo isso, sabe, Bruna? Dessa questão da alta prevalência de depressão, de infarto, de doenças relacionadas a um envelhecimento precoce desses cuidadores, não só de autistas, mas de pessoas com deficiência de um modo geral. Então, esses estudos, eles trazem o que a gente vê na prática. Se eu uso muito o nosso corpo, se eu acordo antes do meu corpo descansar, se eu durmo depois do meu corpo já pedir arrego, se tudo isso eu vou fazendo diariamente, o meu corpo vai sentir isso. E isso é refletido na saúde mental. ao médio e longo prazo. Por isso que é tão comum a gente ver mães dessas pessoas que não deixam seus filhos, mas elas nitidamente são mais envelhecidas, com menos idade, são mais propensas a doenças neurodegenerativas do que a população em geral, mais sujeitas a doenças mentais do tipo principalmente depressão, transtorno de ansiedade, relacionados a esse uso excessivo desse corpo que não suporta por longo prazo esse excesso de estímulos, desse desgaste. Então, sim, é um problema de saúde pública, eu diria. A gente ter um alívio para essas mães que, naturalmente, a gente já tem os efeitos protetores do próprio corpo biológico, a gente preparado para aguentar dores mais fortes, por isso que a gente aguenta o parto, a gente sinta mais tolerância à dor, mas isso não significa que a gente não sente a dor, biologicamente a gente sente, a gente só não expressa isso. E isso, as frases que você encontra no seu artigo, para mim, é bem típico do desenvolvimento da resiliência, não é uma questão relacionada ao que é só o interno. Eu aumentei minha resiliência, eu aumentando a minha resiliência, eu sou mais tolerante à dor, mais tolerante à dor, eu suporto o que outras pessoas não suportam, mas não quer dizer que eu não sinta. Entendi, entendi. Como profissionais de saúde, o que a gente poderia fazer, você acredita, Diana, para ajudar essas famílias? Eu acho que a primeira coisa, a coisa que está na mão, vamos dizer, de curto prazo, é mudar a forma de falar com as pessoas, com essas famílias, a forma de falar que eu digo é traduzir a linguagem da saúde para o dia-a-dia daquela pessoa. Lembrando que o dia-a-dia daquela pessoa tem limites que não se esgotam com a sua área da saúde, por exemplo, eu sou biolga, não basta eu falar o que eu acho importante do ponto de vista biológico, não basta eu falar o que é importante para a área da escola, que eu também sou professora, então, não é só isso, eu preciso colocar a minha área na vida daquela pessoa de forma que não se torne mais uma sobrecarga, então, se eu sou um médico e eu falo que aquela criança tem que dormir oito horas por dia e aquela mãe não sabe como fazer, eu tenho que falar a mesma coisa, que aquela criança tem que dormir oito horas, mas eu preciso dizer como ela pode colocar no dia-a-dia dela a rotina devagar, que não vai ser de um dia para o outro, que vai ter que ter todo um trabalho que pode ser longo, mas que se ela resistir diariamente aquela criança, a meta é que daqui a um mês aquela criança esteja dormindo um pouco mais do que ela está dormindo hoje, porque a gente tem a mania de dizer, tem que dormir oito horas por dia, e a mãe fica desesperada, porque se ela não botar aquela criança para dormir oito horas por dia, aquela criança vai continuar tendo crise, e não é assim que a vida funciona, eu acho que o profissional de saúde pode ajudar nessa primeira coisa, forma de falar, para colocar o real, a vida real na vida daquela família, e a segunda coisa é sim, sempre procurar saber um pouco mais, porque hoje eu marco, eu que sou pesquisadora assim como você, a gente pega esses bancos de dados, né, e eu faço, né, o aviso, eu boto o aviso de autismo para mim, semanalmente eu recebo mais de 30 artigos sendo publicados semanalmente sobre o autismo, se eu tenho ao longo de uma semana mais de 30 artigos no mundo sendo publicados, se eu deixo de me atualizar um ano, eu já estou em defasagem, então o profissional da saúde sim, precisa estar atualizado constantemente, precisa separar um tempo do seu dia a dia, né, da sua semana para fazer uma atualização, porque semanalmente a gente tem novidades no mundo, sobre o autismo, não é que você vai assimilar aquilo tudo e vai botar na sua prática clínica a todo aquele conhecimento, mas pelo menos uma punguinha atrás da orelha você vai ter que fazer para poder fazer a diferença na vida de cada família. Sim, sim, aí é uma grande responsabilidade, né, você puxou um ponto, você puxou o ponto da educação, quando você falou que é professora e a gente que te conhece, que tem o prazer de conviver com você, sabe o quanto que você milita na área educacional também, né. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho também, porque eu vejo aqui em Friburgo, mas claro que em outros locais também, que há uma grande dificuldade, tanto na escola privada, quanto na pública, né, então como que essas escolas podem estar recebendo e também tentando fazer algo melhor para receber essas crianças com autismo? A primeira coisa para a gente entender a responsabilidade da escola, o segundo ambiente em que aquela criança vai passar mais tempo é na escola, mais do que qualquer profissional da saúde. Então, valorizar esse espaço é primordial, a valorização do espaço escolar. e aí entra um pouco essa, é o próprio programa que você faz, Bruna. Eu preciso facilitar a vida de quem carrega o piano. Eu brinco que a escola carrega o piano. E às vezes não dá tempo de você ter a, assim, né, todo o conhecimento que você precisa para executar as coisas na escola. então nós da saúde, né, que tramitamos pela saúde, a gente tem sim que, além da família, a gente precisa capacitar esses professores e esses professores assumirem a sua responsabilidade de serem os tradutores do conhecimento, né, porque o verdadeiro, é, a verdadeira função do professor é traduzir o conhecimento de altíssimo nível dos artigos, dos livros, para quem não sabe aquilo que são os alunos. A gente tem que fazer isso, tem que facilitar essa vida para esse professor, enquanto profissionais da pesquisa, né, da saúde, mas esse professor, ele tem que se responsabilizar por essa tradução de qualidade de conhecimento. Para aquele aluno que tem dificuldades de aprendizagem da forma como a gente sempre achou que todo mundo aprendia, então, esses professores, eles precisam, sim, entender que é descobrindo formas novas de aprendizagem que vai dar certo, porque cada aluno vai ter sua forma específica, e para não ser pesado, para eu não ter que abandonar todos os outros 30 alunos para poder dar atenção para aquele, eu preciso ter ferramentas. Sim. As ferramentas, eu preciso adquiri-las. Ninguém vai adquirir por mim. Então, sim, o professor tem que ter capacitação constante. Se eu falei para você que o profissional da saúde tem que se atualizar semanalmente, o ideal é que na escola eu tenha sempre alguém, um profissional de referência para passar essas informações atualizadas o tempo todo para o corpo docente. Sim. Isso é que é difícil. A escola pública, ela tem um pouco mais do que isso, porque ela já tem que seguir a recomendação do sistema legislativo e ter um profissional especializado em educação especial, geralmente, a professora da sala de recursos. Utilizar o professor da sala de recursos com essa capacitação. É ele, o profissional, que pode ajudar o professor inteligente e ajudar essa escola a melhorar o seu atendimento com a pessoa autista. às vezes fazendo pequenas modificações. É o barulho do sinal do recreio, é ter um olhar de fazer com que essa criança não atinja o seu limite sensorial dentro da sala de aula. A gente dá um passo atrás, faz uma entrada, um passeio estratégico dez minutos antes do prazo limite daquela criança. Mas quem vai me ajudar a fazer isso? O professor da sala de recursos que tem um pouco mais de tempo para poder se capacitar com mais intensidade. Então, eu, professor regente, eu tenho que escutar o professor da sala de recursos. Eu tenho que ir para a capacitação para aquela informação não sair no vazio. E o professor da escola particular, ele tem que entender, e todo o sistema da escola particular, precisa entender que é um caminho sem volta, gente. O autismo vai estar na sala de aula de todos os ambientes, e aí é preciso sim ter gente de referência para poder ajudar essa condução desses indivíduos que aprendem de forma diferente, que se entram numa sobrecarga antes dos outros, e se ele está entrando de sobrecarga significa que se eu conseguir atingi-lo, todo o ambiente escolar vai melhorar. Porque é outra coisa que a gente sempre pega, né, Bruna? Nos nossos estudos, o indivíduo com autismo, ele passa a ser uma, é quase que uma pessoa indicadora do equilíbrio daquele ambiente. Se aquele autista se desequilibrar, é porque aquele ambiente está em desequilíbrio. Sim. Então, eu preciso fazer o manejo daquele ambiente como um todo para que aquele indivíduo fique bem naquele ambiente. Se isso acontecer, o ambiente todo está legal. Se isso não acontecer, o ambiente está ruim e eu preciso tratar o ambiente inteiro. Não é o autista que é o problema, é o ambiente inteiro que é o problema. E eu preciso atualmente. Sim, às vezes, até como professora, eu sempre falo que acho que às vezes o problema sou eu, a docente, né, que às vezes a gente quer dar uma aula teórica de duas horas. Nem o aluno típico suporta, só que ele vai fazer de outra forma, né, o autista vai desregular. E aí você se choca e você começa a fazer uma reflexão de como profissional, né, o que que eu estou fazendo de errado para todos os meus alunos. Então, para mim, assim, é um presente poder conviver, ter alunos, porque eles realmente me melhoram a cada dia. Porque a minha prática é baseada, né, na sinceridade, né, no limite que realmente eles mostram, ele me mostra, que o outro não me mostra porque o outro pega o celular para ver, o outro dorme, o outro sai, o outro conversa e ele não faz isso. Porque ele realmente tem a sinceridade, né, ele não tem outra, ele não vai usar esses, né, e aí ele desregula e a aula acaba, né, então isso é muito interessante. E a gente, enquanto profissional de saúde, educação, a gente tem que repensar as nossas práticas. Às vezes, eu acredito que a gente já estava, estou me colocando, né, como falando de mim, falida, né, enquanto educadora, e aí vem ele e revoluciona a minha forma de ensinar. Então, esse ponto é um ponto, acho que muito interessante, que faz a gente refletir. Isso é muito bom. A gente está chegando no final e eu queria te agradecer mais uma vez, professora, por tudo que você faz por nós, toda a sua força de trabalho dedicada a nós, né, quem é aluno sabe o quanto que a professora se dedica, né, e a sociedade também. Deixo aqui uns minutos para você, né, falar as últimas palavras, se quiser divulgar, né, a gente vai ter um evento muito importante em fevereiro, outro em julho, divulgar aí a Caminho Azul, enfim, o NEPA, então deixo aí as últimas palavras para você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Bruna, a oportunidade de falar sobre o autismo de forma responsável, a gente tem que fazer sempre, tem que ter essa oportunidade, e é por isso que, né, a gente acaba fazendo, e aí eu vou dar um depoimento pessoal, né, quando eu estava no auge da instabilidade do meu filho, eu tive pessoas que me deram a mão, né, eu tenho uma rede de em casa, uma rede de apoio, sou privilegiada, vamos dizer assim, por isso, mas não foi um trabalho feito só porque só porque eu tenho família, uma rede de apoio, eu acho que eu sempre acreditei que aquilo não era a pior situação, né, meu filho, sim, ele teve muitas instabilidades, a ponto de ser expulso de escola, ele tinha crise agressiva, como muitos autistas têm, né, ele quando sobrecarregava, ele sobrecarregava mesmo, mesmo, eu já fui muito, já sofri muito, as agressões que ele quando desregulava tinha, mas, é, aquilo também era, como você falou, né, me desafiou a ser uma mãe melhor, e eu aprendi isso, né, e eu gostei dessa função de ser aprendiz, e isso eu tento agora retribuir para todo mundo, hoje, meu filho está muito, numa fase maravilhosa, né, é um jovem que estuda numa faculdade, que ama ser universitário, e, tira nota baixa, que já teve reprovação, mas isso não é o mais importante, o mais importante é a felicidade dele de estar se superando a cada dia, e é por isso que a gente faz grupo de estudo, a gente abraça todo mundo que quer aprender, que quer estudar de qualidade, a gente não quer só uma pessoa que receba informação, a gente quer pessoa que faça o que você está fazendo, por exemplo, que use isso em prol, multiplique para os outros, por isso a gente vai fazer o simpósio de autismo da UF em fevereiro, do dia 1 ao dia 4, de fevereiro de 2024, para pegar o período de reapresentação dos professores nessas escolas, para justamente falar sobre o suporte educacional e social dessa autista, é um tema para educadores, para a gente discutir problemas e soluções, só que basta a escola? Não, a gente tem que ter toda a sociedade e é por isso que a gente está já organizando o Congresso Internacional de 2024, terceiro Congresso Internacional, com o tema multidisciplinar, é pensando nos gargalos que a gente ainda tem, eu não quero o para trás, eu quero o para frente, a gente quer ver o futuro, então a gente traz profissionais que estão na vanguarda, estudando o autismo na sua vanguarda, apresentando o que é mais moderno para que a gente veja se é possível fazer aqui na nossa realidade brasileira, a gente tem o nosso, o nossa cultura, então a gente precisa transformar o que é de melhor naquilo que é possível para a gente e só discutindo ambos os eventos vão ser aqui na UF, né, do campus aqui do Graguatá e Niterói, mas a gente convida o Brasil inteiro, né, para poder estar junto com a gente, tanto é que a gente também vai transmitir online todos os dois eventos, mas a experiência presencial é muito, é muito gratificante porque a gente tem autistas junto com a gente, eles não são convidados para falar só, né, tem também que vai falar, mas eles estão construindo o congresso e o simpósio junto com a gente, trabalhando nos bastidores junto com a gente, fazendo a divulgação junto com a gente como o real autismo deve ser na verdadeira inclusão e não só para mostrar numa vitrine e sim para usar no dia a dia, né, então eu acho que esse convite para todo mundo é encarar o autismo como uma forma da gente se melhorar, como você falou. Sim, professora, muito obrigada pela sua disponibilidade e espero tê-la em próximas oportunidades, tá bom? Um beijo! 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 Obrigado.